E aí galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, lembra que eu falei pra vocês que o Mafia 3 não vale a pena você pagar R$124,50 que é o que tá na promoção aqui com 50% de desconto na versão básica. Realmente, não vale pagar isso tudo nele, até porque, como eu falei, ele não é um jogo comparado em mundo aberto como o Watch Dogs 2 e como o GTA V, né? Nem de longe. Mas sim, é um jogo bacana pela história diz que a história do jogo é bacana, é sim pra você que já jogou aí o Mafia 1, o Mafia 2 e quer jogar a história, quer continuar a história com o Mafia 3, então sim, velho é um jogo bacana sim, recomendo sim mas, como eu já disse, pagar muito caro no jogo não vale a pena. Eu paguei nele, eu vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês pagarem também e vou falar pra vocês o que fazer pra vocês pagarem também. Eu paguei nele R$58,00 Ah, mas como assim? O que você fez pra pagar R$58,00 nele? Black Game, cara, é o seguinte, ele na live americana vamos aqui no Xbox e vou mostrar pra vocês na live americana, ó, note que ele tá instalando, eu acabei de comprar ele agora beleza? Então vamos lá, vamos ver aqui, deixa eu ver se dá pra ver na loja e para o Ruby do jogo, deixa eu ver, vamos ver se a gente consegue ver aqui mais opções deixa eu ver aqui, aqui mesmo em informações, vou ver na loja é, eu tô no grupo aí, meu grupo tá mutado aí cala a boca, pô bom, deixa eu só baixar o som aqui pra não atrapalhar então, galera, é o seguinte, aqui já tá instalando, não vai dar pra gente ver aqui mas ele está R$28,00, deixa eu só ir aqui no início pra vocês verem aqui que vai ser melhor daqui, ó, ele está aqui a primeira coisa pra fazer, pra vocês pegarem ele por R$58,00 é o seguinte você vai ir na live americana e vai fazer o seguinte vai vir aqui, deixa eu ver, acho que é aqui que ele tá aqui mesmo, do mesmo jeito que você olha as suas promoções na live BR você vai vir na live americana então ele vai estar aqui, tá vendo o meu ali aparecendo ali se eu clicar vai aparecer do mesmo jeito de antes e você não vai conseguir ver o valor mas ele está R$20,00, beleza? como outros jogos aqui, aqui o Tidal Fall Deluxe Edition tá R$25,00 a versão Deluxe também do... vamos clicar aqui só pra gente ver e mostrar tudo a versão Deluxe do Mafia 3 também está R$30,00 no caso a versão básica está R$20,00 ou seja, como conseguir os R$20,00 pra comprar o Mafia 3? então, compre gift card, que é o que eu fiz eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei eu comprei dois gift card, aqui ó vocês estão vendo aqui, ó eu comprei um, depois eu comprei outro cada gift card que eu comprei são R$10,00 cada um totalizando R$20,00 olha o valor que eu paguei em cada R$10,00 R$28,90 ou seja, R$28,90 mais R$28,90 R$29,00 mais R$29,00 vai dar o que? R$58,00, né? então, eu paguei R$58,00 no jogo, que na live brasileira está R$124,50 eu consegui pagar R$58,00 no Mafia 3 beleza? então é somente isso que você vai fazer mas tem alguns macetes de um vídeo anterior que eu vou mostrar que é o vídeo do... do Batman Arkham Knight que eu comprei na live americana não, na verdade eu comprei foi o Mad Max na live americana e mostrei também a opção do Batman Arkham Knight mas na verdade aquela promoção já acabou mas o vídeo serve pra vocês pra vocês tirarem de exemplo aí pra comprar o seu Mafia 3 então, deixa eu voltar aqui eu também vou deixar o link na descrição desse mesmo... esse mesmo gift card aqui que eu comprei vamos só clicar aqui pra gente ver então eu comprei dessa loja aqui então é isso aí o vendedor aqui tem várias vendas pode ver que o tanto de venda que ele tem venda pra cacete e 99% dos seus compradores eu recomendo e eu perguntei o vendedor aqui de boa aqui só que aqui também nesse site é automático você compra você nem precisa esperar o vendedor mandar pra você se você tiver uma reputação com mais de 5 pontos ele já manda automático a máquina já manda pra você então eu comprei os dois gift card comprei um separado do outro justamente pra máquina mandar pra mim então eu comprei agora mesmo de madrugada aqui e já veio pra mim nos codes como vocês podem ver ali e eu só fui na live americana e resgatei o jogo eu vou deixar um link na descrição aí que no vídeo nesse outro vídeo você vai ver o que tem que fazer pra resgatar os seus codes pra conseguir comprar o jogo na live americana o que que você vai fazer você vai resgatar o seu código normalmente vai adicionar lá 20 dólares na sua conta na hora que você for comprar vai pedir o endereço americano vai pedir o endereço na verdade na hora que pedir o endereço você tem que colocar o endereço americano então no outro vídeo tem um link no outro vídeo dá uma olhada no outro vídeo aí que vai ter o link de uma página com os endereços americanos então assista o outro vídeo que você vai entender você vai colocar o endereço americano que não tenha não tem impostos que é o da califórnia só você colocar lá califórnia depois pula o outro coloca lá o nome da casa o CEP os números tudo direitinho pronto foda-se só isso depois que você colocou isso é só você confirmar e você vai conseguir comprar ele sem imposto sem nada você vai pagar somente os 20 dólares que é o que ele está beleza qualquer dúvida deixa nos comentários eu respondo no whatsapp também e ajudo vocês a comprarem então é isso aí galera 58 reais eu acho que está bem pago pelo jogo para a gente testar esse mafia 3 beleza então é isso aí estamos juntos valeu é nóis e fui eu vou deixar também o link na descrição do mesmo lugar que eu comprei esse gift card de 10 dólares por 28,90 e o outro vídeo eu vou deixar na descrição também eu tenho que procurar ele aqui deixa eu ver se eu consigo achar ele rápido se eu achar ele rápido eu mostro para vocês e também vou deixar na descrição como eu já disse deixa eu ver aqui tem um tempinho já que eu fiz ele eu não estou lembrado aonde que ele vai estar aqui é esse daqui Mad Max 10 dólares Batman Batman Arkham Knight 16 dólares esse vídeo aqui vai ter o link na descrição e da página com os endereços americanos para você colocar beleza então é isso aí galera estamos juntos valeu é nóis e fui e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma